E agora a gente recebe uma grande amiga, ela que é diretora da OAB, também fundadora de O Limite do Amor, nossa querida advogada criminalista Ana Bernal. Seja muito bem-vinda, Ana! O cheiro dessa flor, felicidade, é saber que eu tenho o seu amor. Banda Temperando o Som nos encantando, Ana, fica à vontade. Muito sempre. Ana, a gente vai falar sobre desigualdade de gêneros e a desigualdade estruturada. Vamos começar explicando o que é desigualdade de gêneros estruturadas? Pode ser, Ana? Pode, lógico. Obrigada pelo convite, primeiramente. Prazer, é todo meu, viu, Ana? Eu quero agradecer o espaço que você nos deu durante esse ano todo. Eu falo, você nos deu a nós, mulheres. Porque é tão importante esse espaço ser aberto pra levarmos informação para as mulheres. O que é a desigualdade de gênero? É quando não existe uma paridade de oportunidades, tanto pro homem quanto pra mulher. Ela ainda é diferente. Nós ainda insistimos em repetir um erro de cuidarmos dos meninos e das meninas de forma diferente. Aí começa o raiz do problema e depois ele vai se perpetuando aí pela vida e pela vida das mulheres. Estrutural ele é quando existe essa desigualdade de gêneros numa estrutura, num arcabouço, seja ele profissional, gestor, de ordem, em qualquer lugar que seja estruturado, como por exemplo, dentro de uma delegacia de polícia ou dentro da polícia em si. Quando ele está enraizado em algum órgão, então a gente fala, existe desigualdade de gênero de forma estrutural. Porque a estrutura inteira, por exemplo, da polícia, existe sim também, já que falo da polícia, assim como da UAB, existe um machismo. Embora que não totalmente escancarado, mas existe essa desigualdade de gênero. Significa que não se tratam as mulheres da mesma forma que se tratam os homens. Nomeadamente, referindo-me ao AB, da qual eu faço parte, quando nós falamos de cargos de gestão. Então, a UAB tem cargos de gestão, tanto para mulheres quanto para homens, inclusive, esta última gestão que se elegeu tinha que ter, obrigatoriamente, mínimo de mulheres, mas também de pretos e pretas. Só para eu entender, o mínimo de mulher da UAB é igual a nossa política, né? Que são os 30% exigidos ali, também é a mesma coisa? Agora sim, agora sim. Mas, veja, Ari, por exemplo, a UAB é São Paulo, o Estado de São Paulo, nós somos mais mulheres advogadas já do que homens. Em percentual, quanto? 61% mais ou menos de mulheres advogadas. Isso significaria, então, na prática, que nós teríamos 60 e poucos por cento de mulheres nos cargos de gestão. Presidentes, vice-presidentes, gestoras de comissões, presidentes de comissão, etc. Não é isso que observamos ainda. Ainda temos pouquíssimas mulheres em relação ao número que nós temos de mulheres escritas no quadro de ordem, mas um problema mais sério ainda. Você já observa vários cargos ocupados por mulheres como presidente de comissão. Eu mesma fui presidente de comissão há muito tempo, antes de ser diretora de uma comissão. E nós percebíamos, eu percebi durante a gestão, que as grandes decisões, quando elas têm que acontecer, não são tomadas pelas mulheres. Ou seja, a mulher aparece nos quadros, porque precisamos representar, então, esse mínimo que nós falamos. Precisamos fazer o politicamente correto para a sociedade achar que nós estamos cumprindo o papel da igualdade de gêneros, desigualdade de oportunidades, só que quando nós temos alguma decisão importante e relevante para ser tomada, é regra tomada por homens, senhores de cabelos brancos. Você não vê praticamente um gestor de ordem da cor preta. Você vê que nós demoramos 89 anos, Ari, para eleger a primeira mulher presidente na UAB São Paulo. E, nos outros demais estados, elegeu no Maranhão, Santa Catarina, mas também ainda existem poucas, considerando que nós já somos, praticamente no Brasil inteiro, maioria de advogadas mulheres. O que me honra muito ser mulher advogada e termos tantas. Mas ainda lamentamos ela ser usada como trampolim para que os homens acendam os cargos que eles desejam. Então, eles fazem a plateia das mulheres. Olha como eu sou realmente empenhado nessa questão de gênero. Eu tenho comissões que são presididas por mulheres, só que na hora das decisões, ele acende e aquela mulher bate palmas para os homens galgarem os cargos de presidência e os outros acima. E a Ana, gente, assim, é lindo. A Ana, ela não nasceu no Brasil, né, Ana? Não nasceu. Então, ela vem de uma cultura europeia, diferenciada. Eu quero saber, eu quero que você faça essas comparações, até em relação à educação, a tudo que você aprendeu lá e que te chocou quando veio para o Brasil, veio profissionalmente aqui. E o que a gente, como mulher, o que a gente tem que aprender com tudo isso? Porque muitas mulheres do Brasil, todos, né, todo, veio recorrer a você justamente para ensinar a falar, para ensinar a se posicionar, para realmente falar, peraí, eu também quero estar à frente dessas decisões, né? Independente de ser advogada, independente da sua profissão, da profissão que você exerce, ter esse poder ativo, né, perante a sociedade, perante a sua família. Por favor, Ana. Ari, eu nasci em Portugal e, na minha família, tínhamos homens e meninas. Muito cedo eu percebi que a vida para as meninas era mais difícil que para os meninos. Então, desde muito pequena, eu tive essa questão da luta pelos direitos das mulheres, porque eu me questionava, mas por que o meu irmão pode, que é menino, e eu não posso porque sou menina? Então, eu carreguei isso desde sempre. Porque o machismo, nós estamos falando a nível Brasil, mas ele é a nível mundial. Infelizmente, não é só no Brasil. Claro que aqui os nossos números ainda são muito gigantes comparados com a Europa, mas lá também temos, sim, o ranço machista. Portugal também tem muitos homens machistas. Não temos lá tantos números de violência doméstica como se tem no Brasil, mas existe, sim, o machismo. Agora, trazendo para o Brasil, com essa história que eu tinha desde pequena, eu aprendi que era difícil ser mulher, isso me transformou numa pessoa lutadora. Não me aquietei e não fiquei parada por achar que era difícil. Pelo contrário, sempre fui muito questionadora e sempre fui atrás dos meus direitos. Por que é que eu não posso ter? E aqui no Brasil, quando eu cheguei, ainda não tínhamos nem a Lei Maria da Penha, que veio depois, já eu era formada, em 2006, tínhamos muita dificuldade para mostrar para as mulheres que elas, sim, tinham que lutar pelos seus direitos. Muitas vezes eu fiz palestras em comunidades para pessoas que não tinham acesso à informação. Isso sempre me deu muito prazer. Foi sempre algo que eu trabalhei com a parte feminina e com a diferença de gênero. E nós, quando a nossa fala surgia para essas mulheres, elas nos perguntavam, tá, mas que direitos? Porque nós tínhamos os direitos que estavam assegurados na Constituição de 1988, mas só em 2002, Ari, é que equipararam de uma forma definitiva os direitos da mulher e os direitos do homem. Estamos falando de 2002, recente. Muito recente. Porque até então a mulher tinha direitos civis que ela não podia exercer em relação ao homem. Então, essa luta minha sempre foi muito constante. Quando eu cheguei na OAB, como gestora, eu vi ali a oportunidade real de dizer para aquelas mulheres que, de fato, elas podem e devem ascender os cargos de gestão, porque eles estão lá tanto para os homens quanto para as mulheres. Agora, é mais difícil para a mulher? Ainda é mais difícil. E não é uma questão de capacidade, né? Não é, nós temos na OAB mulheres muito capacitadas, mulheres muito empenhadas, muito engajadas com a política de ordem, mas é mais difícil para elas chegarem lá, por esses motivos que eu falei. O tal do machismo estrutural. Mas isso não é só a OAB. Eu uso a OAB para trazer de exemplo, porque é aquele que eu conheço profundamente. Mas é assim na maioria das empresas. A mulher, para ascender algum cargo de gestão, ela tem que ter o dobro da capacidade, praticamente, que um homem tem e lutar para chegar lá. Por quê? Porque se escolhe primeiramente um homem, ao invés de escolher uma mulher. Isso já começa errado, como eu falei lá no início da minha fala, quando nós ensinamos os meninos e as meninas de forma diferente. Nós potencializamos o poder do menino, você pode praticamente tudo, e nós diminuímos o poder das meninas, isso desde muito pequenas. Então, nós, mulher, já crescemos com uma sensação de que somos diminuídas. E para nós nos afirmarmos, ainda precisamos lutar para que a gente entenda que os nossos direitos estão lá e nós temos que ir lá lutar por eles. Então, falava eu, você, quando vim para cá, a minha luta começou cada vez maior, cada vez maior para os direitos das mulheres, conquistas dos direitos das mulheres, até que um momento eu falei, eu preciso fazer algo mais. E foi quando eu resolvi fundar o grupo Limite do Amor. Inicialmente, ele vinha só para ser um grupo de mulheres que criava conteúdo de informação, porque era algo que faltava muito. Eu percebi isso rapidamente, a mulher não tinha onde buscar a informação. Quais os meus direitos? Onde eu vou buscá-los? Então, nós começamos criando conteúdo informativo. Só que, imediatamente, começamos a receber pedidos de ajuda das mulheres do Brasil inteiro. Porque nós começamos lá no Instagram, hoje, pela rede social, você pega pessoas do mundo inteiro, inclusive. Inclusive, temos nós também uma base nos Estados Unidos, em Nova Iorque, uma nossa voluntária que faz também o mesmo trabalho que fazemos aqui. E, em breve, teremos em Portugal também. Por quê? Porque a demanda começou a ser de vários lugares. E as mulheres começaram a nos procurar, Ari, com problemas Ns. A maioria delas relacionamentos abusivos, violência doméstica. E nós, hoje, tivemos que mudar a característica do grupo, ampliar para podermos atender essas mulheres. Então, hoje, nós recebemos a mulher dando acolhimento, que é a primeira... O primeiro aporte é dar acolhimento a essa mulher, dar voz a essa mulher. Escuta, porque ela não é ouvida. Sim. E o mais legal de tudo, gente, assim, já vou começar falando. As pessoas que me procuraram também em relação a isso, eu liguei para a Ana, falei assim, Ana, me ajuda aqui, tem esse caso aqui. Ela falou assim, Ari, eu vou deixá-la super à vontade, tá? Em relação à decisão dela de querer ter todos esses cuidados, que são inúmeros cuidados que uma mulher que é violentada ou que está sofrendo em casa algum tipo de violência, ela precisa de muitos. Desde estrutura física para sair do relacionamento, estrutura financeira, emocional. São, né? É um trabalho multidisciplinar, né, Ana? Multidisciplinar. Tem mulheres que precisam de terapia. Então, nós temos terapeutas, psicólogas, assistente jurídica, nós temos várias advogadas. E essa mulher, muitas vezes, também precisa... E é tudo gratuito, não é? É tudo gratuito. Somos todas voluntárias, todas trabalhamos de forma voluntária. Então, nós conseguimos encaixar no nosso dia a dia, dedicamos uma parte do nosso dia, e a gente assume essa responsabilidade de cuidar daquela pessoa, assistir aquela pessoa no que ela precisa. Então, ela vai precisar de uma assistência jurídica, é dada. Claro que no Brasil inteiro, só online, não tem como a gente se deslocar. Mas nós vamos buscar naquela cidade, recentemente, três dias atrás, tivemos uma assistida aqui de Marília, e nós conseguimos. A família não quis acolher, ela saiu da casa do ex-marido, ela não quis, a família não acolheu. Nós conseguimos uma rede de apoio, inclusive de uma rede de hotel, de hotéis que tem um convênio com o Ministério Público da cidade, e nós conseguimos tirar essa mulher da casa que ela estava sendo agredida, hospedou-se lá, temporariamente, e conseguimos arrumar um curso de capacitação para ela, concluiu o curso agora, e ela vai já estar se empregando. Legal, isso é legal, a capacitação, porque muitas mulheres não sabem nem o que vai fazer profissionalmente, como que vai se sustentar, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Ana, vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Por favor, passa as redes sociais para as pessoas que estiverem assistindo, se está buscando auxílio, algum tipo de ajuda, para você que conhece alguém também. Gente, faça a sua parte sim, se preocupe com o próximo, tá? Vai ter pessoas que vão chegar a você e você pode dar esse apoio, ter esse contato, né, Ana? Passar esse contato para essa pessoa, porque é vital. É nossa obrigação, Ari. Nós fazermos o bem pelo próximo é a única coisa de verdade que nos torna poderosos, eu costumo dizer. Você ser generoso e dar o amor ao próximo, isso te torna poderoso. É, que tinha aquele dito, lembra, briga de marido e mulher, não se mete a colher, por favor, coloca a colher, o telefone, redes sociais, põe tudo, faça alguma coisa para ajudar de certa forma. Exatamente, então hoje podemos procurar arroba o limite do amor no Instagram ou no nosso e-mail também, o limite do amor, arroba de e-mail, mas mais fácil pelo Instagram, porque nós temos várias pessoas, várias voluntárias que estão sempre captando essa ajuda e aí nós distribuímos para as voluntárias específicas para aquela mulher o que ela precisa. Importante salientar, nós falamos isso nos bastidores antes de entrarmos, que nós respeitamos a decisão da mulher. Nós damos toda a orientação para aquela mulher do que ela pode e do arcabouço que ela tem à disposição dela. Hoje temos também de forma gratuita pelo Estado, Ministério Público, vários atendimentos, inclusive subsídios que as prefeituras algumas dão para essas mulheres vítimas de violência doméstica, mas a mulher escolhe o momento que ela quer sair da relação, porque senão ela vai sofrer duplamente uma violência. Verdade. Ela já vem de uma violência extremamente dolorida. Se ela chega num grupo de apoio, é acolhida e lhe obrigam, lhe impõem uma decisão que ela tenha que tomar, isso é uma dupla violência. Então nós respeitamos o momento da mulher. O principal, Ari, é, escuta, essa mulher não é ouvida há muito tempo, porque ela convive com um homem que é extremamente machista, normalmente agressor, e não lhe dá voz. Essa mulher é silenciada durante anos. Aliás, as mulheres foram silenciadas durante anos. Mas, graças a Deus, agora a gente tem o poder da fala e o poder de se expressar, o poder de conquistar o nosso espaço. Só que essa mulher que vive num relacionamento abusivo, ela não tem esse espaço. Então a primeira coisa que essa mulher tem que receber, escuta, e depois o acolhimento. Abre-se um leque de oportunidades para ela, sim, nós abrimos um leque de oportunidades para essa mulher, mas ela precisa decidir o que eu quero para mim. Agora, a mulher que se empudera, toma para si a responsabilidade que o seu destino pertence a ela e tudo dali para frente, ela conquista se ela quiser. Nós temos, assim, retorno de mulheres que deram uma volta de 160 graus que nos deixa extremamente felizes. Mulheres guerreiras que foram à luta, que são empregadas, que conseguiram a guarda dos filhos, porque o homem usa até isso para diminuir a mulher, tirando-lhe a guarda, ou protelando em processos diversos, divórcio, guarda, alimentos, para que essa mulher desista dos seus direitos. E quando ela entende que esses direitos são seus e ela se apudera e vai realmente com força, ela se torna e chega onde ela quiser, porque a mulher tem que estar onde, onde ela quiser. E a mulher, sim, pode ocupar o espaço que ela quiser, mas não por ser mulher, mas sim por ser competente. Sim, com toda certeza. Gente, olha, você que está assistindo aqui o Temperando Papo, lembre-se, todos os contatos estão aqui. Numa próxima oportunidade, a gente pode até trazer o depoimento dessas mulheres, que venceram, que passaram por essa situação tão desafiadora. E meninos, por favor, a gente ama vocês. São alguns casos específicos que estamos falando e temos certeza absoluta que vocês, que também estão desse lado aí, que tem uma mãe que você ama, uma esposa, filhas, etc. Então, também estão com a gente nessa causa, tá bom? E agora, banda Temperando Som. A vida é muito curta, muito passageira, para que se perca tempo numa existência simplesmente medíocre. Muito curta, para que eu tenha uma família que eu não ame. Um trabalho que eu não goste. Se eu me conhecer, ninguém me ofende. Conheçam-se, saibam quem vocês são. Leandro Carnal, uma boa noite para vocês. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência da TV Bande Litoral, muito obrigada pela audiência do YouTube. Eu amo muito, muito, muito vocês. Eu vou dar um presente hoje para vocês. Banda Temperando Som. Banda Temperando Som. Banda Temperando Som.